Tá filmando? Tá filmando? Cadê o Anderson? Cadê o Anderson? Uuuuh! Uuuuh! Dá um sorrisinho! Parabéns pra você! Essa data querida! Muita felicidade! Muitos anos! Dá um sorrisinho! Cadê o Anderson? Agora vamos pegar o Anderson Ô Anderson! Vai aí, Anderson! Uuuuh! Isso! Agora eu tô pra lá! Que nojo, cara! Ah, Daddy! Eu tô filmando! Não, eu tô filmando! Vai, vai, vai! Ai, meu Deus! Ai, se nojo, olha aqui! Ih, o cara! Ai, fora!